E essas flores maravilhosas. A gente fez uma jardineira de flores ao redor do balão. Com as flores mais lindas do Veiling. E a Tetê. Que assim, não preciso nem falar. Vocês sabem que a Tetê é uma amiga, né? Uma amiga que faz flores. Porque o trabalho dela é muito surreal. E eu acompanhei desde o início. Desde que ela abriu o ateliê dela. Que pra mim é o ateliê mais chique de São Paulo. E eu confio demais no trabalho dela pra todas as festas. Ai, que lindo. Olha o capricho do buffet da Duas, gente. Olha isso. Esse brie com mel é o melhor do mundo. A oficina pras crianças, gente. Elas vão fazer bolsinhas de palha. Olha que fofura. Daí aqui a gente montou toda uma área, ó. Pra Vicky se esbaldar. Pra gêmeas. Nossa, olha essa piscina. Vicky vai enlouquecer aqui. Olha que fofo. Quem tá fazendo bagunça aí? Mais pra papal. Quem tá fazendo essa bagunça toda? Eu. Ai, que bagunçona. Música 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 Essa ideia que eu achei o máximo. Minha amiga colocou aqui todas as roupinhas que a Vicky usou nos 11 mesversários. Olha só quanto look lindo. Eu amei. Música 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 Música